Eu já falei pra vocês que eu morro e eu não vejo tudo nessa vida. Meu cliente estava namorando e de repente a namorada dele chegou e falou assim, vamos terminar, vamos acabar. Ele ficou meio que ok, né? Vamos acabar, tudo bem. Só que depois de uns dias eles voltaram a sair. Estavam saindo, ou seja, ficando. Aí ele falava pra ela que queria voltar a namorar e ela falava assim, não, eu não quero nada sério com ninguém agora, vamos continuar assim, que tá bom assim, beleza. Tinha dias que eles se viam, tinha dias que eles não se viam, mas não estavam tendo nada sério, então ok, beleza. Aí ele me falou assim, Patrícia, me procurou e falou, olha, eu quero ver o que ela realmente está fazendo quando ela não está comigo, tá? Não temos nada sério, então não tem que exigir nada dela, mas ela fala que não quer nada sério nem comigo nem com ninguém, mas eu quero saber o que está acontecendo, beleza, fizemos a investigação. Ela já estava namorando com outro cara, inclusive já estavam até num relacionamento bem sério, viu? Saindo juntos, viajando, ela indo pra casa do cara, dormindo lá na casa dele. Então, ou seja, ela não queria sério, nada sério com o meu cliente, né? Ou seja, com o ex-namorado dela. Ela queria só ficar com ele, porque de repente tinha um apego emocional, vai saber. Mas ela não queria nada sério com ele, mas com outro cara ela estava bem séria. Enfim, né? Vai entender esse povo.